E aí Dá um pouquinho pra cada um, tá? E quem estiver com um pouquinho, começa a esfregar o dedo bem forte na palma da mão Mas aí que vem o problema, que nem tudo que brilha As igrejas dos brancos ricos eram folhas de ouro no altar E o sino toca assim, todo mundo comigo Barão, barão, barão As igrejas dos pobres é tintas douradas E o sino toca assim, repitam Nada tem Uma botija de ouro, três sacas de sal Uma botija de ouro, doze sacas de fubá Uma botija de ouro, uma vaca do sul da Bahia 60% era ouro, 40% pirita E assim pessoas eram enganadas com ouro dos todos Até hoje vocês acham que a maioria dos alcanes é ouro? Estou de aproximadamente 1.300 metros acima do nível do mar, tá? Olha o efeito das movimentações de placas tectônicas Isso aqui é sexta série, tá? Olha só, estava tudo inclinado As placas tectônicas se exaliaram E gerou esse desdobramento de rocha de 23 graus Com relevo acentuado O inglês chamava de cake E o negro chamava de queca Todo mundo A rocha A rocha É a massa do bolo É a massa do bolo As argilas As argilas É um doce de leite É um doce de leite Branca de neve Os sete anões Lembram da menina que trabalha na portaria? Até a cara é meio fechada, né? Ela é o verdadeiro camuré Queriam só negros do tamanho dela Pequeno, baixo e forte Pra trabalhar nas meninas Pra não ter problema nas costas Então, só um homem baixo Poderia namorar Pra gerar filhos pequenos E o meu destino, qual que era? Castrava Pena que o museu Casa dos Contos está fechado Senão vocês vão ver o instrumento de castrar escravos Castrava os homens altos Pra não ter pessoas altas A senzala lá, senhor Era como se fosse uma cadeia Briga toda hora, senhor advogado E não tinha que acabar com a limpida desses homens? Aí castrava O menino podia crescer? Não Aos 12, 13 anos Esmagava os testículos Sem testosterona não crescia Sem libido não ficavam brigões E a voz ficava? Rina Vó de Itacoara? Cachada Que na Itália era vó de Castrati Eu só estou citando isso Que os museus estão fechados E vocês não vão poder ver Mas o instrumento que está no museu Que era o pior de todos Era este aqui Eu vou acendê-lo Que ninguém fique com medo Tá, meninas? Tchau Tchau Tchau